O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus. Por causa da doença, milhões de pessoas começaram a trabalhar de casa e nem o bom velhinho conseguiu escapar do home office. John Sullivan é um americano de 81 anos e, pela idade avançada, está no grupo de risco da covid-19. Mas para continuar no papel de Papai Noel, que já desempenha há 30 anos, ele optou por encontrar as crianças de forma virtual. É diferente. Você vê as crianças online e elas estão muito, muito felizes. Você consegue ver isso na fala delas. Ei, eu não perdi o Papai Noel. O Papai Noel ainda está aqui. As crianças adoram isso e o Papai Noel também adora. E por mais que o encontro seja virtual, as crianças aproveitam o momento para uma conversa um pouco diferente. Eu pude mostrar a minha árvore, que eu decorei. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia de covid-19. Por isso, este ano, o Papai Noel precisa se proteger para, em 2021, voltar a correr pelo mundo com sua rena e fazer a alegria das crianças. Tchau, Tchau! Vamos lá.